Não, eu estou falando. Tá, é... Ele estava muito louco. O que eu tenho que fazer? Tem tanta coisa. Tanta coisa. Escolhe a câmera subterrânea. Escolheu a minha vida, oh Lucien. Escolheu já essa câmera subterrânea. Não era dos esgotos que eu estava? Eu sou a última mercante até dentro das portas cidades. Pegue o que você precisa ou você vai... Eu vou... Você... Você deixou eles matarem. Você... Eu... Eu não fiz nada, minha senhora. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder não. Oh, meu Deus! Eu não tenho esse poder não, velho. Eu vou... Será que é aqui, velho? Que é para eu vasculhar? Nós já vamos aqui. Hum... Acho que eu falei até com esse cara aqui, inclusive. Eu vou entrar na parada dele da Dallis. O Espírito oferece-te um rio e sorriso. Eu estou em uma posição pobre para manter Tabs na vida. Tudo que eu sei é que Dallis chegou na cidade com um retinue de minha irmã magista que acompanha-la. Eu não vou entrar na missão. Bom... Não há relatório na missão, então não deve ser isso. Relatório sobre Arhu e Quem. Hum... Mas, em teoria, esse livro me importa, porque eu tava procurando esse outro cara aí também, esse Arru Escolhido dos deuses, a partir de relatórios de espionagem detalhados, você pode ver registros mínimosamente escritos sobre a sua fuga do Forte da Prisidade Eu já li isso aqui, na verdade Acho que eu li esse livro já Em outro lugar, mas eu li Acho que qual é o magia que você desaprendeu Hummm... Aí voltou o ano que você tava, então Quer perder um morceguinho aqui, não dá, não Pior que aqui embaixo não tem mais nada, velho, olha aí essas coisas já Bichasal do tesouro Livro que fotografado não entendia nada Vou pegar esse daqui Esse aqui acho que vou levar pro esgoto, né Tentando lembrar Não, aqui, eu vim aqui O espírito de um magister se espalha por esse livro como se fosse um ogro... É, esse aqui eu já vi também Já apareceu A gente tem que falar com essa galera aqui E aí galera É o que rapaz? Fala na minha cara Fala na minha cara então É... Dormi, rapaz Você achou que tinha me silenciado com aquela patética demonstração de força? Foi tão idiota a ponto de pensar que eu não viria pra ver meus camaradas fazerem o sacrifício final? Não sei porque você não fala nada, mas enfim Ah tá, você eu combatei lá na... Na... Em Driftwood, né? O valor deles é o que você não entenderá, assassino Não sei o que você fala, mas... Não falo nada, mas tudo bem Exigir saber onde a Darius está Darius está muito perto de conseguir o que quer Nesse momento ela deve estar na catedral Plantado sobre o cadáver sagrado de Lucian com a Aetero em mãos Ela finalmente purgará os poderes dos deuses que ainda fervem lá É assim que Lucian mesmo na morte se tornará o salvador de todos nós Com ele toda a essência que secará Com ele a própria divindade morrerá Nem a essência nem o vazio Lembra-se essencialista Foi isso que prometemos desde o início Uma cura que salvará o mundo Nós remedi... Redi... Nossa, como eu sei falar Nós redimi... Caralho, velho Redimiremos Rivelon Nem vocês nem suas ambições divinas Se colocarão no nosso caminho novamente Fazer para ele parar de se gravar Só ele é eterno e não demorar muito até que ela esteja morta ou algemada Raymond's spirit smile Obrigado, Nador Esse mundo está podre É o vigário que está falando aqui Esse mundo está podre É o vigário, certeza E a podreza começou com os deuses Ficaríamos todos muito melhores sem eles Você devia se afastar e deixar isso acontecer Você não fará isso, não é mesmo? Você sabe o que faria com os poderes que procura? Ahn... Dizer que se você tiver sucesso, você terá o direito de usar o mando da divindade e o poder que acompanha São idiotos famintos de poder como você que tornam as suas ações tão necessárias As Rivelon deve ser salvas do Solar Adeus, Coelho dos deuses Aproveite o prestígio de ser um dos últimos da sua espécie É... pronto O que está acontecendo aqui? Calma aí Excelente trabalho Eu tive minhas dúvidas sobre você, mas eu estou feliz de ter provado errado Tem olha-lo E então volta seus olhos a você e lhe dá um desespero Não Com isso fora do caminho, eu tenho certeza que você tem preços para submeter um conhecimento para se reunir Os meus paladins vão ver a qualquer mais preocupação Adeus agora Isso é assim? Talvez ela pensasse de convencer o guarda, Lord Ahu, de permitir a sua entrada Um plano louco, por mais razões que eu posso listar Eu me pergunto Ah, bem, de qualquer forma Parece que eu vou precisar lidar com a deusa mesmo É muito tempo que vem Mas, por favor Passe isso como um token da gratidão dos paladins Você foi invalável Agora deixe-nos para fazer o nosso trabalho Você tem feito um bom trabalho aqui, amigo Não se espalhe com estupidez Dallis é da ordem divina Ela é a nossa responsabilidade Os paladins vão lidar com isso Estou se você quiser Mas não toque em qualquer coisa Paladins! Coloque esse lugar de lado Eu quero que cada nook, crana e espada Veja Se não há nada Nós temos muito a fazer Tchau 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 E Chael Diamante Tá, acho que não era aqui que esse cara tava não Essa mosca me lembra da mosca do Solasta Um gato sim, vamos falar com um gato Caraca, desculpa Caraca, enquanto eu tava aqui Passando pelo NPC Mas o grande livro de desculpas, continua full Isso não faz sentido nenhum, nunca vou acostumar com isso Obrigado pelo resumo aí Agora deu vinte e dois meses Quem é você, minha senhora A proprietária lhe dá um sorriso Você parece como alguém que está pronto para o negócio Você parece como alguém com um olho para a maior chance Você parece como alguém que precisa... um investidor Perguntou o que ela tem em mente Eu conheço no momento em que você passou aqui Aqui vem uma empresa em Lassa Eu disse para mim Aqui vem uma mulher que pode pegar um som de rio E tornar um profissional Eu posso ver isso em seus olhos Qualquer coisa que você está comendo Na boa cidade de Arx A jewel de Lucian Eu gostaria de te abençoar Finanças falando Mas fique alertado Eu pedo Segurança E eu sempre 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 Recober Um Você entende? Eu tenho certeza Eu vou pedir emprego Ah Esse jogo é incrível Não tem como Ah Opa Esse aqui não é para vender nada não Ah Esse aqui pode Esse aqui pode Pode Esse amo também Força, inteligência e retribuição Cara Dez mil O negócio É só me dar umas coisas aí para elas Meio quanto dinheiro você tem aí Trinta e seis mil né Tem umas coisas aí que posso te interessar aqui ó Recuperando meu dinheiro aqui né velho Arco de Deloros É, não vou usar esse daí Esse aqui dente também não Amador Devorador deixa aí Opa, 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 calma Colô Tem alguma coisa? Tem Esse aqui é catana Os perneiros aqui também já comparei, não presta Esse cinto aqui acho que alguém pode usar Anel pode tirar Anel pode tirar Anel também aqui Eu peço Ela sorpreta, ela sorpreta, seu sorriso Desculpa a cabeça em... Eu já falhei ela, quero levar ela da empréstimo agora Anel vai falar com o gato Salvo aqui Deixa eu ver aquele cinto ali que eu acho que dá para alguém usar aquele cinto sim Ahn, cinto noita e sete, contribuição Hummm, escala com... não tem nada que escala com força aqui né E esse aqui que você tá usando dá duas armas, tá bem melhor Vai pra você, Fendi Ah, sapatos de ferro robustos Nossa, ele tá com sapatos farrapados Eu juro que eu não vi, velho Tá até agora com sapatos farrapados Não sou eu, eu não vi, velho Nem a tua armadura dele, tá um lixo, velho Meu amigo Ninguém viu, ninguém viu Tá pra cá onde tá o Os demônios Eu lembro de um portão que tinha antes Acho que não é esse aqui não Olha aqui que eles estavam Caralho, era aqui mesmo Ah, cadê aqui a parada Tá equipado já, né, show Então sai daí Então assim que eu abri o portão A pessoa aparece ali Na verdade não precisa nem abrir o portão Ela já tá ali, passeando Qualquer lugar é que ir pra trás Aqui? Que não dá pra vir? Ou dá? Deixa eu falar que essa pessoa vem Não tem nada tão fragrante como um suro aberto, hein? Aqui é um esgoto Tem um guarda ali Qual que é o... Oxê, a Maldi tá ali Porque a Maldi tá ali, velho E aí, Maldi? Ele é um esgoto, não é? Aqui você está Eu estou procurando a Loser Eu acho que ela pode sentir Quanto perto ela está com ele Lula, por todos nós Eu estou ocupada Eu sei exatamente o que precisamos fazer Para ele sair da cabeça de Loser E dentro da palma de sua mão Deixe eu continuar? Bem, a prognose é muito boa Eu sei de uma maneira que podemos encontrar A Maldi tá ali O lugar que ele guarda os souls que ele guarda Se nós podemos encontrar Nós podemos destruir Lula, inhares, caro Eu vou ler isso como... Excitement? Gratitude? Battle Lust? É só... Isso é tudo Isso é tudo que eu queria Finalmente, uma chance De... De ter uma chance É a ideia, pelo menos Mas nós precisamos de ir rapidamente O mais rápido que nós podemos entrar e sair O menos chance Que um drama leak Realize que nós estamos lá Então... Você está pronta? Sim... Sim, definitivamente Eu acho Então... A equipe? Pronto para rodar? Maldi toma as mãos de Loser E fecha seus olhos Estou perto de mim, todos vocês Você não quer ficar perdido onde nós vamos Vai dar merda Vai dar merda Bicho, é que se com três aí demorarem Você está de repente pesado em seus pés O ar aqui se sente pesado com importo e dor A luz dentro de você se sente de repente dimmer Aqui estamos Drede-se cuidadosamente, Loser Esse lugar... Não está seguro Loser olha você nervoso e sorrela Devo ver o sorriso e dizer que você não sairá daqui até fazer o que tem que fazer Estou feliz de que você esteja aqui Ah, ela me ama Então... Onde devemos começar? Depende do que encontramos Precisamos fortalecer o seu demônio Por liberar as mãos que ele está trapado aqui Exatamente como ele está armazendo E o que isso significa para nós Será uma surpresa para nós ambos Um... Os poderosos fazem Nada que eles gostam mais do que um jogo privado Onde não pode interferir com os olhos Não pode interferir com eles E antes de perguntar Não, eu não tenho um Mesmo eu tenho um modicum de decência Deep, deep, abaixo Você pode, mas isso vai fechar o portal por bem Não é nada para eu nos trazer aqui Isso precisa de um grande sacrifício Não se perdoe Eu acredito Mas... Nós não vamos deixar isso acontecer Você pode dizer isso de novo Eu posso sentir algo aqui Isso é isso, Loser Não tem uma espécie de cor No coro que o acero Não se perdoe Não é um sorriso No coro que prescine Você pode sentir bem Testa coro que couro seu Ou você sente, Loser? Tem uma coro que esta coro Então... Você comporta como seu demônio Ele faze eles aqui E ela lenta deles Eles são FRESELOS Ele se fizessem deles Uma mulher, Prudence, o innkeeper em Drifwood. Ela fez um negócio com ele, com Adramalik, e agora ela vai ter perdido aqui, para sempre. Se o demon está alimentando dela, nós precisamos descarar a canela. Isso é como nós vamos nos enxergar. Descarar ela? Mas isso é como... como matar ela. Se eu fizer isso, eu não sei melhor que Adramalik. Por favor. Ele destrói as pessoas por amor. Se nós precisamos fazer isso, é para salvar as milhares que ele foi criado no futuro. Isso não é verdade. Eu não me importo, eu quero dizer, eu me importo. Mas a única pessoa que eu realmente me importo é a mim. Ela chega e põe o almoço, desligando o fogo. Mas se você não destruir ele, ele vai prender mais 5 milhares no futuro, velho. Fazer o que? Aí. Está terminado. Vamos... Vamos continuar indo. Boa ideia. Estou vivo. Tem mais. 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 As castelas acelam com a luz das espíritas em cada um. Eles chegam para a Lhosa, alegres de ser ouvidos. Você sabe o que você tem que fazer, Lhosa. Não há outro caminho. Duas pessoas. Duas ondas. Duas ondas. Duas ondas, apenas como eu. Não, não fala não. Só apaga. Foda-se. Eu não tenho escolha. Se eu quiser sobreviver ele, eu... eu tenho que ser... como ele. Eu tenho que fazer isso. É o único jeito. O que chega e põe as cães de fogo. Você está pegando o cabelo disso. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Eles repostaram o Shumatsu? Provavelmente porque alguma piada derrubou a monetização. Muito prova. Nossa! Meu Deus! Cada vela é uma alma que o demônio está se alimentando. Meu chapéu, cara Puta que pariu, e agora, velho? Eu... Eu não estava esperando isso As crenças brilham em distância, cada uma vida, cada uma alma Todas essas pessoas, todas essas pessoas, todas essas pessoas preciadas Todas essas pessoas... Mas o grande livro de grudas... ... resta completo Não dizer nada e ficar ao lado dela, assimilando a cena Aqui há milhares, milhões de almas presas pelo demônio dentro dela Ela está em silêncio, estando em silêncio A Maladie, de repente, pega Lhosa Ela fala através de olhos gritos Nós temos que parar ele Isso não pode continuar, nós não podemos deixar Nós precisamos liberá-los, eles fora Se um drama-líquo não atrapalhar o seu poder Nós poderíamos enfrentá-lo e acabá-lo Eu... Eu... Mas eles são todos como eu Cada um deles Como eu... Como eu... Como eu... Estar aqui agora Só diga a palavra Lhosa E eu vou destruir uma floresta Certo suficiente para terminar isso Tudo isso, de vez em quando Lhosa olha lá Lhosa olha lá no mar de canais Por um longo tempo, dizendo nada Estou tão quieta aqui Eu não o sinto em todo Aqui estamos Antes da evidência de todos os seus Disgustíveis E... Minha mente é mais clara Que o que foi há há muito tempo É engraçado, não é? Como alguma dor é tão grande Que você só põe a sua limpa De fora É quase que eu pudesse Descubrir Descubrir Da borda E flotar Não há nada para mim Não há nada 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 Tira Há nada Será Há nada Eu espero que minha vida Definitores Que eles Não há nada Quando alguém tão poderoso quer algo de você, eles apenas levam. Isso é o que eles fazem. Apenas um idiota pretende que eles não vão. Ela se torna e se torna, correndo os dedos através do seu cabelo. Ela sorpreende. Acho que isso me torna um idiota. Maladie, vamos fazer isso. O que é isso? Ah, perfeito. Aí, está terminado. Está tudo terminado. Ok, ok, isso deveria ser. Precisamos... precisamos sair, rapidamente. Ela se torna e se torna a boca. O sangue se torna ao seu cabelo. Losa está tranquila e quieta, seus olhos se torna branco, então branco, então se torna de volta para norma. A drama leak. Ele deve estar furioso. Precisamos sair daqui, agora. Certo. Você tem isso, Losa. Você sente isso? Quanto forte ele se tornou. É incrível. Meu coração se sente mais como meu próprio do que ele tem em... em muito tempo agora. Eu posso quase começar a esperar que eu venha uma chance de lutar. A chance. Você ainda precisa enfrentá-lo. Você ainda precisa melhorá-lo. Mas você pode fazer isso. Especialmente com alias como esse ao seu lado. De isso, eu não tenho dúvida. Ninguém. Eu... eu preciso de restar. Você pode fazer isso. Você está pronto. Você pode terminar isso, agora e para sempre. Eu não poderia ter feito nada sem você, Malz. A Losa se torna Malady em um grande rato. A Malady se torna e põe ela na frente. Que bonitinha. Tendo extinguido as flames no plano de Dêmonos. E matou a inocência no processo. Losa se torna para sua partida. Os olhos se levantaram. Você não tomou uma decisão fácil, mas foi a correta. Você sacrificou muitos para salvar muitos mais. Você se torna e põe ela na frente. É exatamente isso, cara. Não tem como ser de outro jeito, velho. Esse é o único caminho possível a se tomar. Uma visita para um plano de Dêmonos não foi na minha agenda. Mas eu admito que foi um detalhe interessante. Agora, voltando à realidade. Não havia dúvida sobre isso. Você teve que se tornecer aquele Dêmono vile. Bem feito. Eu não tinha escolha. Se eu tivesse deixado essas Mães vivas. Eu não tenho chance de derrotar um Dramalik. Esse é o único caminho para frente. Losa! Isso foi incrível! Ele está com medo! Eu sinto! Oh meu Deus! Eu sinto! Isso é isso! Deseja que você está feliz para dar um passo mais perto da liberdade. Liberdade. Eu nem consigo lembrar o que gostava. Ela olha para você, riu e luta suas linhas. Eu acredito que gostava de você. Agora, se me desculpe, eu tenho um Dêmono para destruir. O que é aqui, velho? Casa Negra. Acho que tem senha. A porta não abre, mas ela se sente vivo. Ela se sente como ela está te examinando. Ou, pelo menos, um de vocês. A porta está te examinando a Losa. Então, ela tem que falar com a Losa? A porta não abre. Uma sensação espalhosa vem sobre você. Como se a porta está te examinando. Losa. O Dóctor vai te ver agora. Bem-vindo. Losa. O Dóctor vai te ver agora. Bem-vindo. A professora luta você com um fome inesperável. Seu dedos esclarecido, gougedando-se em uma mesa, como se ele não pudesse contê-se. Você não está nos livros? Mas o Dóctor pode ainda fazer tempo para você. Então, se ele descreve, talvez eu possa fazer tempo para você. Eu, hein? Você também é tão simpático com o seu amigo aqui, cara? Que isso, velho. Que isso, velho. Eu acho que ele é muito corajoso por observar o próprio corpo nessas condições. bem-vindo. Não é tão frequente que você se vê neste estado, né? O que é que eu faria mesmo, eu achei? Apertar o que aconteceu com ele. Eu estava morto. E eu não ia ficar melhor. O Dóctor me fez uma oferta. Ele me pagou. Se ele pudesse estudar o meu corpo depois que eu morro. Ok, pelo menos ele pagou. Mas você morreu, então. Era um monte de ouro. Eu não poderia dizer não. Eu estou mostrando mais para minha família na morte do que eu nunca fiz enquanto eu estava vivo. Vá pensar. É, isso é foda, velho. Se eu abrir ali, eu vou ser expulso. Vai entender. Se eu abrir essa porta, eu vou estar fazendo uma ação criminosa. Se eu der a volta para onde está aberto, não. Sentido pra quê, né? A médica se senta direto para você e inhala profundamente. E então exhala com um sorriso. Ah... Você se senta inscrito. O que você gostaria de ser inscrito? Ela aflita sua longa língua preta, sobre as lindas mortas, enquanto olhando inaltecamente. Seus olhos não refletem a luz. Eles apenas consumam. A médica se encontra você e, então, abruptamente averte seu olhar com um sorriso. Não me tente. O doctor será desfilecido se eu tiver o meu divertimento sem perguntar. Vá! Então, mais um enfermeiro... Um ignorado enfermeiro. Vamos direto pro Doutor. Cacetado. O Doutor é muito foda, velho! O cara tem 15.000 de armadura mágica e 14.000 de armadura física. Ah, você é bom, Utica. E você trouxe a minha pessoa favorita no todo o mundo. Como você está? Eu acho que ele é o demônio. Eu acho que ele é o demônio, porque ele está enfraquecido, o status enfraquecido. Eu tenho quase certeza que é ele, velho. Nossa, mano. É estranho ver você aqui entre as minhas coisas, minhas práticas. Normalmente é eu quem te visita. Ele se senta e cria, então regressa sua compreensão. Seus olhos se escutam malevolentemente. Eu entendo que você está muito, muito, muito ocupado. Você está bem-vindo em minha casa, neste planeta, Lousa. Mas eu não me lembro de convidá-lo para o meu pequeno esconderijo entre as estrelas. Quem você acha que você é? Eu tenho que dizer, Adramalik, você não parece muito bom. Ele se venha e se desculpe, então regressa sua compreensão. Vem, Lousa. Depois de tudo que nós estamos passando, você deve saber melhor do que me testar assim. Talvez uma vez, antes que eu cortei você de suas preciosas. Lousas, quando eu cortei suas pedras. Você sentiu o desluxo de cada um, quando o seu poder derrotou de você. Como é que se sente, Adramalik? Para ser tão pequeno e poderosa como você faz o resto de nós sentir? Meu Deus, a gente vai morrer, mas você viu a armadura do cara? Calma! 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 Calma, Tim, mano! Tanto desrespeito! Eu seria um pouco amigável se eu fosse você. Mas, então, de novo, eu acho que não importa realmente, né? Eu ainda vou destruir você. Estou longe de mim. Estou onde você está. Você deveria ter ficado longe de mim. Não, ela vai colocar uma mão na sua arma. Ela esclarece com o fogo frio. Sua radiança reflete a sala. Ela se olha para você. Pronto, senhor. Eu lhe dei tudo. Tudo. Os poderes dos gozes. A liberdade de suas demandas relíquidas. Tudo que eu tinha, eu coloquei em suas costas. E você me reagiria com esse... Esse... Eu realmente precisava de sua alma. Morreu. Estou tão desrespeitado em você, Loser. Olha o que você me fez fazer. A parte boa é que ele está com todas as restrições reduzidas, mas... Meu Deus! Basta, basta, Loser. Eu vou te ensinar uma leitura. O que é isso? O que é isso? Morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Falei? Sem condições. Depois a gente volta aqui. Você está doido, cara. Você está doido, cara. Duas magias e o cara matou todo mundo. Dois levels de diferença, mas mesmo assim. Mesmo que eu venha com level 20, o cara tem 20 mil de armadura, velho. É assim. Parabéns para Loser que fez um discurso muito bom ali antes de bater no cara. Mas isso eu tenho que dar o mérito ainda. A pena, né? Eu vou ter que ignorar esse discurso e sair correndo agora. Mas... É isso. Eu provavelmente não achava que ele era o Adgar Malik. E o Jahai que ia ajudar a brigar com esse cara aqui, na verdade. O quê? Cadê o Corno do Jahan? O quê é que é? Cadê a do doutor? Doutor Arquidemônio está em Arx Ah não, então é ele mesmo Eu que fui burro Dono do rato O rato nos implorou que ajudássemos sua ama Que está preso nas células embaixo do Portel dos Mestres Portel dos Mestres A prisão fica aqui Eu fui já naquela prisão ali Não achei ninguém lá Mas vamos olhar de novo Você quer aqui? Vamos lá, damio Stopa a prisão O Paladino pressa uma panela de bandagas frescas Na uma perda de perda de perda Por um momento parece que funcionar Mas então a prisão de repente se torna pior Caramba A perda de ver como ela conseguiu esses ferimentos Uma das Magisteres não sabia quando ele foi derrubado Com uma espalha no meu chão. Ele deveria ter acertado mais alto. Eu não lhe dei uma chance de dar um segundo golpe. Obrigado. Isso é apenas o que eu preciso. A potência faz o efeito. Mas então o seu ouro encontra o sonho mais frio de riscos. E a dor de repente se intensifica. A paladina coloca sua mão sobre a wound. Em um esforço para impedir o fluxo de sangue. O que está acontecendo? Parece que está quase parado. E só começa de novo. É muito abençoado minha filha. Resolver essa treta ai. Calma ai. A dor de repente. A dor de repente. A dor de repente. A dor de repente. Chora mais ai fantasma. Pera. Não. Está começando de novo. O Espírito da Madestrutura. A dor de repente. A dor de repente. A dor de repente. A dor de repente. Eu trouxe ela aqui. Vamos lá. Ela vai sofrer pelo que ela fez para mim. O Espírito pensa por um momento e depois volta do Paladino. Muito bem. Eu estou terminando com esse mundo. Pronto. Pronto. As ameaças fecham. Obrigado. Aqui, eu encontrei isso em uma das Magistras. Parece válvula. Pegue-o, com meus agradecimentos. Aquela Prisão não morta. Eu estava falando sobre algum tipo de Covenant. Olhar a porta atrás da Paladina. Quem é o que está atrás dela? Hmm... Perguntar sobre essa bruxa. O que ela torna tão perigosa? Criaturas como esse Wíndigo. A Mascua de Céu. A Mascua de Céu. O Espírito de Céu. O Espírito de Céu. Não é possível, cara. Faz-me triste. Ah, pequenos. As ferramentas de demônios. Dizer que você já enfrentou o Wíndigo. E não foi exatamente um encontro agradável. Você conhece esse... Esse... Trickster? Contar como você a confrontou no Mar. Você tem contos a acertar. Ah. Bem, vá então. Provavelmente não importa quem ela a rompe. Tanto que ela se rompe. Apenas mantenha sua cabeça direta. Ela vai tentar ser legal. Crepe em seus pensamentos. Apenas mantenha sua cabeça direta, ok? É a terceira vez que eu vou matar ela. Ela não parece que está tão mais forte em questão de status. O que é isso? Como você... Dê-me espaço. Eu sinto um descanso se aproximando. Calma aí que... Já vou deixar a galera aqui separada, né? Que sabe como é que é. Com a Fireball dele estamos todos mortos. Eu nem fiz nada, cara. Caralho, eles estavam me posicionando. Ela corta sua cabeça em suas mãos. E então pivota para o prisioneiro. A boca abriu, mas nada se derrubou. Sem sermão, sem risco, sem atraso. Ela volta para você e se desculpa. Muito tarde. Muito tarde. A espalha está sendo desculpa. Eu acredito que você esteja comendo de ouro ou de Deus para mim, para ter interrompido tanta interrogação sensível. Não pode dar para a morta-viva enjaulada. Que crime ela cometeu? O que lede a esse freak's imprisonment é um mistério que não solte como a Void-se? Nós encontramos ela já caído. Cursando os magistas com hexes. Vulgar enough para tornar até mesmo a dwarf's cheeks red. O mal é forte em ela. Suas palavras são soptas. Eles correm em sua mente, plantando lembranças que você nunca houve. Mesmerizing você com cani-sweet sights e scents. As visões do ataque do Wendigo no vessel voando para Fort Joy enganam sua cabeça. Você olhe para a célula. E sua memória contortam e coelam. O Wendigo te engana em suas mãos, enganando sua cabeça enquanto as vozes caem em você. Eu estou desculpado, Buttercup. Eu fui desculpado por sua promessa. Me desculpe. Essa parte não aconteceu não, narrador. Essa parte aí... Eu não estou sabendo não, mas tudo bem. Você engana sua cabeça e a visão está desaparecida. Os seus olhos restam não no prisioneiro, mas no paladino. Fazer um gesto para se afastar se você assumir o interrogatório... É, eu quero. Você não a estimularia. Você me deixaria estar idola, enquanto ela levanta arcos para o fundo. Nesse momento, você ouve música. Um lullaby. Você olhe para a caixa. O Wendigo está em silêncio. Você desculpa e desculpa, até que a melodia não se engane em seus olhos. Ahn... Manter o punho no alto. Você já enfrentou sua mulher antes e fracassou. Chegou a hora de reparar esse erro. Eu... Eu entendo. Talvez você esteja tão perigosa para ela como ela é para nós. Não pode haver sucesso sem risco. Eu lhe darei... O espaço que você precisa, então. Que o Lucian... Que o seu guia. Obrigado. Estou dentro do controle. Para agora. Lidar com o Wendigo como você preferir. Ok. Vamos salvar de novo aqui. E aí minha senhora! Você põe na célula... Não entenda... Eu estou fora dela. O barril ameaça sua raça. Mas não é sua raça que você tem medo. Mas algo mais. Ou, uma sombra. Ela não diz nada, mas você ainda ouve suas palavras. Uma desesperada, Clésia. Para ambos nós, eu tenho certeza. Ela olha para o dispositivo próximo e uma urgência engolta-te. Uma urgência para poder apoiar o dispositivo para liberar o Windigo da sua sala. Confrontada, ela não deve entrar na sua mente sem ser convidada. Sua boca está feita, ainda que sua voz se torna na sua mente, como um fogo frio. Há outros. Ele é escolhido, ainda que eu não sou mais um deles. Eles procuram o que você procura. O dedo. Eu estou pronto para compartilhar o que eu sei. O rei de Deus nos rejeitou, enquanto eu sou contínuo. Me libera, e nós poderíamos o proteger. A voz está feita. O Windigo está ainda. Então temos algo incomum aí. No segundo encontro, você simplesmente falou que tinha voltado dos mortos, serviu o anel sombrio e me atacou. Aí você perdeu. Claramente você não é escolhido mais. Você falou agora que não é escolhido. E agora você está falando que ia trair eles para me ajudar. Porque você está sem destino. Bom, o Fane está comigo e ele é um esqueleto. Eu vou dar uma chance. Se fizer merda, já sabe né. Vou dar uma chance. Estou seguindo o roleplay. Eu vou dar uma chance. Estou seguindo. Ahn... Lembra-lhe a Ferreira do Forte da Felicidade que arrecou sua coleira. Tentar com a Operatec e desativar o dispositivo. Tá. Depois de um pouco de brincadeira, a máquina se vim por mim. E a ferreira que se torna a ferreira. Vem para mim, amada. Ela põe lentamente, mas com certeza. Ela guarda suas mãos e palmas. Eles emitem nenhum fogo, nenhum fogo, nenhum louco, nenhum curto. O reino de Deus não me entrega mais seu favor. O reino de Deus não me entrega mais seu favor. Mas o reino de Deus ainda está passando no rio. Agora ele tem escolhido outro. Eu deveria te odiar por o que você fez para mim. Te odiar por o que eu vivi. Mas eu o odio muito mais. Ele me amava quando eu era útil. Ele me tirou quando você não morreu. Vem para o novo escolhido. Vem para que ele sofre. Vem para que o reino de Deus sofre. Em seu nome e em mine. Eu vou para o Lindachem. Ele é o atual do reino de Deus do reino. Não tem mais pele em suas pernas reals do que em uma fruta gelada. Mas não é só na sua ear o reino de Deus do reino se espere em duas. O reino de Deus demorou para o יהhame. Ela se descansa para o reino de Deus do reino. Istoarfre tem uma brecha de história fora da States de Caron. É me val很多 dasências da da Crescenta. Eu seria morta aí. Ou achar mais uma jústima kingdom. O reino de Deus. Sobre o King. Ele disse que se eu pudesse encontrar Dallas, eliminar-a, eu poderia levar meu lugar ao seu lado de novo. Mas Kem, ele não gosta de competição. O que foi levado foi um pouco de risco, e eles passaram para os Magistras rapidamente. Os Magistras, eles têm formas de silenciar a source. Eles sabiam exatamente o que fazer. Os Paladins, bem... Quando eles me encontram, eles não tinham ideia do que fazer de mim. Sobre o King? Oh, do Anel Sombro de Deus! Não foi difícil descobrir, eu te assuro. Eu vim procurando Dallas. Kem querendo ela, também, como qualquer um poderia te dizer. Eu errei uma das pequenas partidas da senhora Kem, fiz um pequeno snooping. O Vapor do Void ali, ali, foi como noite para mim. Você pensava que deveríamos trabalhar como um, mas não. O Deus-King gosta de jogar seu jogo de favoritos. Kem foi promissor de um lugar na mesa, e ele está fazendo o que ele precisa para segurá-lo. Sobre. Oh, caramba... O Deus-Woken resta em um quarto feito apenas de mentiras. Você esperava que ele ofereça ao Deus-Woken sua carta de chamada e os convite a reuniões? Mas ainda, os sinais estão lá. Um marido de antes amado, que agora é estranho da sua filha confusa? Um discípulo de Lucien, que agora é alegre, estocando os fogos de mutinia e discordão dentro da ordem? Se você quiser ver realmente, você deve olhar para trás da façada. Você vai encontrar que é bem flimso, eu acho. Uhum... Está sobre o Sbale. Sim. Ela. Apertar como ela pode ter certeza que Sbale está trabalhando para o Deus-Rei. Meu Deus! Como eu não poderia? Sua trabalho em Isla é legendária, ou seja, ela diz pelo menos. O rei tem um olho para o arrogante. Eles fazem tantos estúdicos valáveis, como eles clamam para o seu favor, como eu sei. Eu não posso dizer por certo, mas eu espero que você poderia simplesmente se esconder ela. Ela tem bastante a cabeça para o fetido. Encontre o mais frio de mal que você possa, e ela estará escondendo no meio. Ok. Então eu não vou matá-la não, velho. Será que ela me ajuda? Como deve ser, eu vou para o Kem. Ou mais, sua casa. É verdade. É verdade? É verdade. É verdade. Essa criatura, esse monstro, teríamos visto nos derrubar no mar. Muita ela! Mas eu confio. Passado é passado. Acredite em respeito e você merece a nossa confiança. Nenhum de nós estamos inclinados à mercê. Vamos fazer o máximo deste momento, não vamos? Antes de você ir, eu tenho algo para você. Algo que eu aprendi. Um pouco de vazio, se você quiser. Windigo pausa. Ela não fala as palavras próximas, mas você as ouviu tão claramente como uma canção de Robin. Adeus, God Woken. Você vai andando pela porta da frente ou é só por curiosidade, minha filha? Sei lá, pega esse daqui. Acho que ela já usou uma magia e vazou. Agora sim, se o motivo fosse ganhar XP, aí eu brigava com ela. É fora isso, não tem motivo. O que você acha que os monstro fizeram a fazer isso? Não tem motivo. O que você acha que os monstro fizeram a fazer isso? Mas se você acha que os monstro fizeram a fazer isso? Isso não tem sentido. Você deve se escapar. Você não sabe o que ela diz, não tem uma literatura de raio que você acha. Mas não tem um problema. Procurar provas. Antes de os paladinos sumirem a corda dos Médios de Arx, os prisioneiros começaram a desaparecer de suas celas. Antes de roubar os paladinos, talvez eles estão investigando o desaparecimento de inúmeros prisioneiros de suas celas. Vamos investigar então. Tem outra cela aqui? O que vocês acham que a majestade está fazendo com a nossa casa? Nada. Nada. O livro, Diário e Machado de Sangue, pode ser útil. Você não viu nada, guarda. Não tem como ser stealth em Divinity. Além disso, só fazer o que eu fiz. Controlar, criatura do vazio. Não quer aprender isso ou não, para ser bem sincero. Acho que para o Fane, já que é o povo dele, é justo. Eu queria ler o Diário lá que eu peguei. As experiências continuam em ritmo acelerado. Empregnei os prisioneiros com larvas mentais. Estavam planejados. Até agora nenhum se tornou um Geist completo. Há muita atividade acontecendo lá fora. Consigo ouvir Lutas, mas não tenho tempo para investigar. Devo criar um Geist completo antes do dia de Lúcia. Os paladinos me atacaram aqui, na minha própria sala de investigação. Dizem que estou sendo investigado por conspirar com o Anel Sombrio. Inacreditável. Mas passaram dias. Nenhuma palavra. Nenhum sinal. Nada. Não faço ideia do que está acontecendo no mundo lá fora. As minhas experiências foram em vão. Um dos paladinos apareceu ontem à noite. Ele disse que sabem que tenho conspirado. Dizem que virá aqui amanhã me interrogar. Não tenho ideia do que está acontecendo. O resto do Geist está em branco. Rapaz... Vou pegar esse negócio que ninguém quer, né? Que vale dinheiro? Que vale dinheiro? Seja bem. Eu estou pesado. Por isso que a gente está laredes agora. São Fins, me saiu! We hold a lot of bodies out to the graves today More Divine Order, Brothers and Sisters Than I ever thought I'd see in the ground The Magisters have a lot to answer for Lord Kemp did what he had to do The Black Ring cannot be allowed to get ahold in Arx Foi uma justiça fria, mas a justiça ao mesmo tempo. Ela espetra em você. Da escuridão do olhar no seu olho, não haverá nada a falar com ela. Ficou-se, paladins. Eu não estou dizendo nada. Meu irmão Deliris vai ouvir sobre isso, e depois terá problemas. Por exemplo, o Deliris olha o seu próprio. Tanto muito, pelo menos, é aparente. Ok, nós temos um negócio. Então, os Whites têm um... ...vault... ...vou abaixo da barraca. Eu suspeito que a entrada seja encontrada em uma sala de alcança. Sempre havia um White estando-se. Você vai encontrar o suficiente. Os Whites estão no seu vault, e é tudo que eu sei. Agora, por favor, deixe-me para o inferno. Você, você ... ...beu o inferno. Ela matou o cara. Ela matou o cara. Ela matou o cara. Onde eles foram? O que é que eles estão fugindo? Os cães malditos estavam vazios. Os Magistres foram arrestados cem mil, mas eles não estão aqui. Eles estão saídos. Quem é você? O Senhor Kem me enviou sobre os cães malditos? Ah, então os cães saíram? Isso parece impossível, pois eles foram fechados. Mas talvez os Magistres não estejam tão culpados como pensávamos. Não que você agradeça ao Senhor Kem por essa informação. Eu vou colocar isso de bom uso. Nós chegaremos ao baixo disso, eu garanto. Diga, Senhor Kem, nós não vamos deixar isso mentir. Eu acabei de ter isso. Esse é o mistério sempre ilusivo. Esses não eram artistas escapados. Eles eram cães malditos, imbecilos e liadores, hereticos e fãs. Os cães malditos, os cães malditos, voltaram de cães... para fumar? Ah, você pode agradecer ao Senhor Kem por essa informação. Eu vou... Nesse lugar aqui. O Espírito Magistre olha-te de um cara torturado. Os seus olhos são fechados com dor e terror. E as suas mãos se agressam fortemente para um outro. Ficando e ficando. Ficando e ficando. Ficando e ficando. Neste... Este... Ficando... 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 Ficando dois dias. Aqui hes em que eu há mais amarras. Ah, como eu a preg chill... Foi. De... the end. E eu dormo. Não! Eu nunca... Minha vida toda foi para Lucien. Toda ação é uma oração para ele. Orar, dizer que você sabe dos terríveis experimentos que ele conduziu aqui. Para a glória de Lucien, não há uma tarefa inocente. Aqui nós nos tornamos abominamentos em servidores do Senhor. E o mais poderoso o sorcerer, o melhor o espírito que eles fazem. Tudo o melhor para o servidor. Ele! Para ele sempre, nós oramos. Lucien! Lucien! Eu sou seu servidor lojal! Por que você me abriu? Onde que falta eu olhar nessa prisão aqui? Ali eu já fui. Além disso, eles não eram o sorcerer. Eu sinto que tem alguma coisa aqui dentro. Eu fui. Nossa, foi onde você estava? Ah, é que você abriu a porta para mim e eu não gostei de volta. Eu acho que não pode ser manipulado. 500 escapados? Nós teríamos notificado. Lista de prisioneiros. Lista de prisioneiros. Me dá isso aqui. Peguei. Você nem viu. Mestre Gomorra. Mestre Romance V. Mestre Lifon. Lista de prisioneiros. Não acreditando nisso. Além disso, eles não foram o sorcerer. Vamos levar esse livro aqui, dá licença. Mas não achei nada aqui de prova. Aqui também parece que não tem nada. Sei lá, sei lá. Tudo muito estranho. Esse cara, eu não lembro onde ele estava, velho. Ah, tá. A cara da jaula. Tá, o índegro foi para a câmara do cara que ele quer aqui. Como é que ela chegou aqui sem ninguém ver a questão? Ele estava aqui, né? Ou não. Aqui é a câmara dele? Catedral. Cavamento dos Peregrinos. Porto. Consulado dos Lagartos. Ué? A menos que ela tenha que dar para o alçapão. Aqui é a mesma coisa. Nada de novo. A menos que ela tenha que dar para o alçapão. Oh, Dallas. Você tem que ser cuidado. Você está jogando com o alçapão. O cara é muito mais forte do que eu. Em todos os sentidos. Se tiver uma marcação de missão que fica difícil no mapa. Não, não. Apenas é uma construção de missão que fica difícil. Eu vou fazer com que eu não olhe se tem magia nova aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Ragnarok, chamas caem desimando a área, fogo purificador, para limpar as perfícies, e a fuga da fênix. Ah, esse aqui é legalzinho, acho que a gente já tinha visto os... Incineration, Eruption eu já tenho. Acho que vou pegar os cinzas da fênix, parece legal, né? E aí eu posso marcar um aliado ou um inimigo, essa cíncela, se offram o inimigo do dano, e se o inimigo não tiver armadura mágica, fúria da fênix, que mais um pouco ele exploda na morte. Se offram um aliado, ele pode voltar dos mortos. Então parece bem legal. Parece que não. A gente já tem, mas agora eu não quero. A gente já tem, mas agora eu não quero. Não, não. Eu vou pegar os cinzas da fênix. Eu vou pegar os inimigos que estão fazendo armadura mágica. Eu não deixo de surregar os armadilhos. Não é tão forte! O que você acha que os paladins fariam para nós se o urgen fosse errado assim? Arcs ainda é uma cidade livre, a última vez que eu cheguei. O que você acha? Os lugares não são livre, não mais! Vamos lá! Eu me lembro como ser. Bem-vindo, ven לפos e natal! Troque, preenche-la! Domingo para a torre. Uma das almas que a gente apagou lá do demônio, e aí ela explodiu. O que eu estava pensando? Um minuto eles estão vivendo suas vidas, jogando com seus filhos, conversando com amigos, cantando e orando... e o próximo... desapareceu. Eu os extinguiu em um instante, como se eles não fossem nada. Eu não sei. Eles ainda estariam vivos se não fossem para mim. Eu sou apenas uma pessoa. Talvez exista outra maneira. Olhe, esqueça. Não importa agora, eu acho. Eu preciso fazer isso. E... Estou feliz que você esteja aqui para me ajudar a ver isso. Para chegar lá... Eu não posso vir por aqui, porque senão os caras me atacam lá do Adagamalik. Então eu tenho que dar a volta aqui por dentro. Vindo por aqui. Descer aqui e teleportar lá para baixo. Eu acho que eu só pulei com um instante e entreguei lá e todo mundo me fez. Não me lembro. Ninguém separou. Ah, tem medo que tem teleporte aqui também. Tá, esgotos. Tem que achar alguma coisa aqui dentro. O que é? O grande depósito de bromo mortal. Tá. Aqui é na cidade dos anões que eu tinha encontrado. Não sei se era aqui. Não, eu queria sair naquela prisão. Para cá. É onde eu cheguei. Ali é onde está o micro demoninho. Que eu posso poder salvar ou não. Espera, todo mundo morreu aqui. Tá, a criança soltou, mano. Mas vocês falam que se eu não fizesse nada vocês não iriam dar problema? Karen se lançou o erro que você repetiu. Você tem que contê-lo. Reture-lo. Destrói-lo. Cai, então. Aqui eu enfrentei aqueles bichos do vazio, né. Cai a death fog deles. O bicho já morreu faz horas e está pulsando aqui ainda. Fiz horrível. Ah, esse é o depósito de fog, e aí? O que é para eu fazer com isso? Muitas armadilhas... E tem um negócio para eu subir aqui. Se não me engano, me levava para o lugar que estava tendo um casamento lá, né. E para cá, tinha mais essa porta doidona. Nem lembro para onde que vinha, é por aqui. E tem que subir algum jeito de passar ali. Apertar quais segredos ele encontrou nesses esgotos. Róalidade, meu amigo. Róalidade mantém aqui. Róalidade mantém um casamento. Você pode achar eu louco, mas eu vi os guardantes patrolando esses corredores. E como você pode ver, eles me viu. E eu? Sério, realmente. Isso seria um bom resultado. Seria o palco da minha carreira. O que... O que... Estava certeza de que eu vi uma torcida lá embaixo. O que é que eu vou passar para lá com o Death Fog? Oh, bem. Eu tive uma boa corrida. Mas... Estava certeza de que eu vi uma torcida lá embaixo. Como é que eu vou passar para lá com o Death Fog? Hum... Será que é a Lousy que você tem que limpar a Death Fog com a skill dela? OP. OP. Apenas isso. Fé inabalável, né, velho? Você falou com você, senhora? Acho que falei, né? Um... 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 Os anães atraíram um dos prisioneiros desaparecidos para os esgotos de Arcs. De fato. Agora como fazer isso daqui velho? E como a gente ficou para trás hoje? Gente? Aqui também não tem nada né, talvez dê para pular por aqui, e se você pular para cá, eu não chego em lugar nenhum para ser bem sincero, mas se dá para teleportar é porque deve ter alguma coisa, fora que o que está lá é um ratinho né, então eu precisava ir lá porque eu falo com eles, porque só que eu não tenho teleporte. Se eu fosse a rainha de ratos, talvez eu tenha um amigo melhor que me quer quer também. Os dwarves têm todo o divertimento. Só sei como é que eu vou voltar agora. Falta só pensar nessa parte né, antes de vir para cá. Aí é os... Aqui é uma louva de teleporte, eu meio desfiz dela já né, totalmente. Aí é muito rosto, vou ter que ir lá comprar um teleporte. Que eu sou burro, quando que eu salvei aqui? Não foi antes de eu pular, então é só voltar. Não tem nada de importante ali mesmo? Acho que daqui a pouco eu já vou hein, 10 horas de live já. eu trabalhei muito hoje já. Eu só queria descobrir como é que é essa porta maldita aqui mesmo. eu vou falar com a minha mão. Eu vou te mostrar pra mim. Eu vou te mostrar pra mim. Tá, isso aí foi antes de eu jogar ela pra lá, maravilha Por que você tá saindo do negócio, meu amigo? Tô achando que todos os botões são uma armadilha, mas algum deles abre a porta É melhor fazer o seguinte Não sei se eu fui no tomadão de veneno Opa Ô Ift, boa noite aí, vai pela presença Ah, que ótimo, agora fechou aqui, ó Se eu virar essa bagaça aqui Aí abre lá do outro lado, beleza Eu tô percebendo Tem um buraco suspeito na parede Eu encontrei algo Eu acho que Eu acho que Eu acho que Eu acho que Boa tarde Boa tarde O cara é um pouco forte Boa tarde 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 Lúcia engana a sua face e dá a Isvélia uma olhada de lado. Os olhos raros e branco encontram a sua olhada de novo. Muitos têm colocado o legado de Lucian, incluindo seu próprio inferiores. Eu acho que nosso visitante tem mais do que um título vago para falar sobre. Vou perguntar como ela sabe tanto sobre você. Eu sou consorta com a sua reina Justinia. É meu negócio saber quem serve as alias da reina e abetam seus inimigos. Você não rogou essa terra sem notificada. Agora, deixe-nos continuar. Ismael esclarece sua boca e continua sua litana. O Dua Woken tem provado a ser uma combatezosa na arena de alegria. Seu nome foi nas leis de todos os que rogam lá. Eu aprecio o esforço em ganhar o respeito dos colegas refugiados. Você tem minha atenção, Dua Woken, se não minha adulação. Ela tem esclarecido a prisão de islas em que a ordem ela pode encontrar. E um... um peito que merece um modicum de respeito. Um refugiado da alegria, então. Impressivo. Alguns evitam os olhos do Magister. Pode esse Dua Woken declarar outros triunfos, Ismael? Compartilhe os detalhes da sua fuga. A sombra do rei Brak é longa. Sim, o Mad Sorcerer tenteu o seu tempo e o nosso. Seu desculpe não é facilmente rinsado. Mas parece para mim que o Dua Woken e o Shrieker era um poder mais presente. Sim? Ismael volta a sua revisão de sua ofensa. O Dua Woken agregou a senhora de Vengeance. O mesmo peito que terrorizou as grandes leis sob o comandante do Dua Woken. A senhora cresceram ampla e ela se aprecia apreciadamente. Então olha para Ismael para continuar com as orações. Dizia que muitos caçadores morreram naquele dia. Eles não podem ser esquecidos. É bom e certo que você morre os mortos, Dua Woken. Mas não deixe seu sorriso ligar. Muitos, um bom guerreiro, houve sua coragem junto com os mortos. Olhe em frente, não atrás. Dua Woken tem matado seu próprio. Alexandre, sonho do Lago Divino, caiu para sua poderosa superior. Certo. Verdade. Estou matado pela sua mão, então. O cubo que me pediu para ajudar em seu conquistador de Pogrom. Eu não posso desplorar suas ações, tão louco que eu sou de admitir. O grande conquistador Riker, um lãozinho conhecido pela manipulação dos mortos inocentes, morreu pela mão da nossa visitação, Dua Woken. Eu não sei desse Riker. Eu confio que sua morte foi bem-deservada. A decência básica não é muito comum no Rivelon moderno, mas eu não preciso lhe dizer isso. Mas ainda, desculpa que um homem capaz de procurar coisas tão... vilas. não é muito comum no Rivelon moderno. Minha reina, o Dua Woken roubou o reino negro por derrubar uma de suas limpas, um necromancer conhecido como Salomão. Isbale, quebra-se em sua alma, quebra-se em sua alma. Você conhece ela com uma de suas próprias, mas você sabe que você nunca poderia encaixar sua intensidade. Esplendido. O reino negro provou um elemento chaótico em um momento em que o controle é... imperativo. Eu estou sobrevivido, verdadeiro. Ok... Ahn... Acho que acabou as histórias. Se eu não sabia melhor, eu acho que você... quase... vane. Ela esqueceu de contar a parte da história que eu sei que... ela está servindo o Anel Sombrio também. E que eu queira matar ela. Acho que essa parte ela não tem. Mas enfim. Eita, pô, ela sabe. É, Isbale, o que tem que entrar em você? Melodiroso pode ser, mas isso ainda é um corte, não um galo. Sua majestade. O de Woken não é um alívio, mas um inimigo. Ela iria lançar seus planos em desarros. Você trabalhou tão difícil. Os arcos devem ir para a morte. Ahn... Estacar com Isbale tem muita influência por aqui. Será que o ataque a arcos foi ideia da rainha? Tome. Eu... Eu não sou um monstro. Isbale, o que você diz? Justinia vira para Isbale, procurando respostas ou conforto. Mas Isbale começa a chucar. Por favor. Eles vão acreditar que foi sua vontade. Seu plano, seu... Vamos lá. Por um momento, Isbale parece quase relaxada. Seus olhos brancam azul. Seu rosto brancam. Isbale? Minha reina. Desculpe-me. Eu... 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 Isbale grita com dor. E clica sua cabeça. Ela bobe e sube, muttando palavras indeciprocíveis em sua boca. Ih, caralho. Claramente mandou eu tomar no cu, né? Aí não tem como. Aí é porrada. Você se sentiu à noite do cheiro de milha de pedras. E o cheiro do cheiro do Dwarf Isbale, na mão da reina. Oh, bom. Você está sentindo. Ah, beleza. Você está sentindo. Primeiro eu pensava que eu ia apenas te matar. Mas então eu pensei... Isbale... Você está perdendo uma oportunidade aqui. Não se preocupe por me agradecer ainda, mas... Eu darei dizer... Você estará pedindo para morrer antes de muito tempo. Eu vou começar... com toxinas lindas. Só para ver como você reagiu... E a partir daí. Claramente eu não vou reagir. Porque a minha reação... Quando você começou a falar um monte de coisa bizarra... Eu vou ficar parada em ouvir. Mas tudo bom. Segue o jogo. Quanto forte uma dose... Um Deus de abençoado pode lidar? Quanto tempo... O que é o que ela faz com a Rainha Justínia? Tão muitas perguntas. O que ela fez com a Rainha Justínia? Seu olho abençoado. Mas não tem palavras se apreceram. Você tentou levantar sua cabeça. Mas não é um combate para a gravidade. Ela te paralizou. Só que seus olhos estão livres de mover. Ah, ah... Não se acolhe. Você só faz coisas pior. Oh... Mas eu fiquei tão rosa. Você deveria saber o verdadeiro eu. Não mudou nada. Ah... É bom me dar uma restaura. Essas máscaras podem ser pesquisas. Ahn... Reunir o máximo de eficiência que você puder. Talvez você consiga se libertar. Cada ounce de energia dentro de você evapora. Você não tem mais controle sobre sua própria source... Do que você faz com seu corpo flacido. Isabel torna sua cabeça em você. Tut, tut. Foda quando o roteiro quer te matar, né? Tente relaxar. O mais difícil que você luta... 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 O mais difícil que você luta vai estar em você! Ahhhhh... Isso provou bastante alivantes para o meu assunto normal. Vamos tentar uma nova abordagem, não é? Vamos tentar um novo abordagem, não é? O peito é fútil. Sem nada que você tiver que fazer. Mas suas sensações ainda registram todos os olhos, o som e o olhão Vamos ver agora Eu tenho apenas a coisa Apenas a espressão Apenas a espressão Você lutou para se mover E você sentiu que as tuas se esclarem E as tuas se esclarem A paralisia está esclarecendo Hum, interessante Alguns dos resultados são bastante inesperados Agora Vamos lá para a espressão A espressão Viver ou morrer, você já provou o mais Bem, eu ia dizer Useful Mas talvez É a melhor palavra A espressão vira a raiva Mas não espressão Nesse momento, você sentiu que as tuas e os músculos se esclarem Você ganhou o controle do seu corpo Por último O que está acontecendo com ela? Deus! Venha! O Deus está morto Eu não acho que eu consegui matar ela não Então, por que a luz está conseguindo se mexer? Por que a luz está conseguindo se mexer? Por que a luz está conseguindo se mexer? Cuidado Cuidado E todo mundo morreu Todo mundo junto Não tem o que fazer Você já começa a perder metade da vida com todo mundo Qual que é a graça? Qual que é a graça? É foda É eu que estou low level mesmo Estou 2 level abaixo dela Não tem como fazer isso aqui Não tem como fazer isso aqui É nem foda que eu vou dar dano aqui Já vou matar todo mundo É muito ridículo esse negócio Então eu não vou entrar aqui Pior que eu não tenho fast travel para cá Pior que eu não tenho fast travel para cá Merda de lugar Eu subo a escala na frente e puxo vocês Já que vocês não querem andar O que é isso? O que é isso? A estatua está no baixo Aaaaaah Da para voltar para o sol Do o instalar da build Olha só que coisa, e o Tarkin está aqui. Olha só que coisa, tinha que falar com ele mesmo, estava procurando você. Estou crescendo forte, não é? E aí, Tarkin? Você fez merda, você tá ligado, né? Você deve realmente salvar minha companhia, Godwoken. Algo que você queria? Dizia que você sabe do envolvimento dele na ressurreição de Vredemann, ou melhor, do rei Brak. Tarkin, Tarkin, Titã. Eu falo em todas as formas de aprendizagem, necromancia incluído. Você pode me culpar realmente por ser talentoso? Você pode me culpar realmente quando eu estou forçado a usar minhas habilidades contra minha will? Dallis me culparou e eu não estava em posição de refutar. Ela queria usar o Brachis para descargar o Aetiran. Para usar o rei Tyrannico como sangue personal. Para usar o rei Tyrannico como sangue personal. Para que ela pudesse nos dar as mãos no mais poderoso dispositivo que o mundo tenha visto. Ela acha que ela pode controlá-lo. Ela está morta. Uma criatura como ele vai encontrar uma maneira de romper suas caixas. Ele deve ser erradicado. É por isso que eu cortei as peças do Anathema. É a única coisa que o pode lutar. O que poderia ser melhor o maior ato de necromancia que eu fiz? Reversar ela. É isso. Aqui, peça o Anathema e mantê-la perto. Sem ela, você não é nada para o Brachis. Esses Godwokas têm que ser a morte de mim. 10 mil. Espada de duas mãos. Não tem ninguém que usa espada de duas mãos aqui. Espero que eu não tenha que usar essa parada. É só segurar ela. Eu acho que pode vender. Tem nada de interessante para mim. Talvez só as duas de prisioneiros. Só para limpar esse monte de item inútil que está aqui. Você pode botar um preço no que eu tenho, Bahia. Mas você não pode botar um preço no que eu tenho, Bahia. Mas você não pode botar um preço no que eu tenho, Bahia. É o escudo duplo que eu estou usando na minha droida. Já que eu estou tancando. Eu tenho muitos mais. Eu tenho muitos mais. Eu tenho muitos mais. Você deve realmente salvar minha companhia, Godwoker Então, algo que você queria? Estou morrendo muito, não é? Estou crescendo forte, não é? Quero ver quem derruba Aí eu coloco isso aqui ainda 1.830 de armadura física, 2.231 de armadura mágica Quero ver quem me derruba nessa porra Eu vim aqui ainda O Godwoker vai ser a morte em mim Estou crescendo forte, não é? Mais 9% 1.853 Mais uma 1.863 Muito bom Evasão, precisão Armadura mágica máxima é interessante também Eu já tenho 2.000 Por que não? Combinar as runas fodas com a moldura das runas? Então, não devia ter colocado aqui as runas primeiro, né? Espera aí Estou crescendo forte, não é? Combinar Runa gigante Alguém O Deus浮ado vai ser a morte em mim Você pode botar uma obra-prima em fogo em fogo, mas você não pode botar uma obra-prima na glória dela. Estou crescendo forte, não é? Bom, acho que eu pego mais moldura dessa, é um bom negócio. Dá pra trocar aqui no Fane a onda que eu coloquei pra ele. Colocar a que eu fiz do ar aqui agora. Ninguém tem mais de essa ajuda na minha vida. Eu te garanto isso. Ok. Aqui por enquanto não tem mais nada que eu quero fazer. Posso só voltar aqui. Cara, não sei pra onde ir, velho. Estou muito perdido nessa parte do jogo, porque parece que em todos os lugares eu estou low level, velho. Não tem onde grindar porque está tudo foda. O que é o foda da minha vida? Se eu não estiver jogando no difícil, talvez você conseguiria fazer o seu combate, mas no difícil está muito difícil, velho. Escalando aqui em cima, né? Acho que não porque eu não consigo, né? Não sei se é aqui que o cara me atacou. Aqui eu estou indo para a KTD, cara. Esquece, esquece, esquece. A câmera estava errada. A câmera assim e para a esquerda aqui. Aqui. O que é que você está dizendo, é o que é o Consulado dos Lagartos. Aqui. A gente está falando aqui no Consulado dos Lagartos. Estou achando que esses aqui fazem parte do bagulho do demônio lá, velho, arrumaii Aqui, eu acho que você sabe que você é um prigoto do português, não um português Se você está procurando Kat, ela está... ela está avaliando todas as antiquidades da KEM Vai ficar um tempo, mas... Ei, por que não faça uma compra enquanto você espera? Você vai amando o que eu tenho Ela é um apreciador, e nosso boss, Tabu. Você vai conhecê-la se você estiver dentro Se você tiver algo que ela está interessada, pode ser que ela te faça um bom negócio Ele se olha cobertamente, antes de se tornar a água Pode ser um... realmente bom negócio Ih, o cara vem de arte, é que nem eu Aqui é onde está a Sádia? Deixa eu ver a missão do príncipe, porque ele está marcando aqui Entra aqui, sai, sai Do lado do imperio Antigo Tá Ah, então Eu também vejo no norte emprestado Sim, sim. Você está procurando uma audiência com um senhor ou uma senhora, Gemma? Oh, meu Deus! Ela? Eu realmente espero que você não esteja em cahoots com esse peddler. Bem, ela está na sala de ensino. Sim, por favor me desculpe, porque eu tenho uma parte de dignitarios para atender. Eles têm um apetite para um aperitivo. E a porta, sem dúvida, não põe em si mesmo. Por Deus, por favor... Oh, me desculpe. Eu pensei que você era aquele peddler morto que me acelerou de novo para pegar o óculos e não o abordamento tactil. Eu sinto que eu tenho a mente de lhe derrubar com o diccionário que eu posso encontrar. Ahn... Porque aquele pequeno desculpe, que me acha que eu não me enxergo de estar em seu precioso reino de antigos. Ahn... 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 Comes propre por aqui... Ahn... Ahn... Eu Por que, olá de novo? Por que, olá de novo? Eu sou milhares. O que mais eu iria fazer? Meu, você leva uma barriga difícil, não é? Muito bem, considera-se como um tanque. Agora, ouça bem. O rumo tem que a mansão do Senhor Kim é construída em um grande baú, em que ele esconde seus valiáveis. Sua casa toda é só uma luz de fogo para o real tesouro. Já lutei tudo isso aí, senhora. Eu ainda não tive sorte em encontrar esse fabulho, Walt. Mas se você fizer, eu sinto que toda a Horde é sua. Sem perguntas que eu me perguntou. Tudo o que eu quero em volta para essa informação é um trio de curiosidades que é said de ser mantido dentro. O Portrait do Divino, a Coupe dos Reis e o Scroll da Eternidade. Tudo o resto é seu. Será que eu não venho disso? Um... O conjunto mais satisfatório Você encontrou a curiosidade? Eu acho que o paciência é uma virtude. É o que você tem? Não lembro de ter pego quadro no esgoto. Mas eu lembro de ter entrado nessa prisão aqui, velho. Essa câmera que ela tá falando. Eu acho que eu peguei esse item e vendi, com certeza. Agora pra quem eu vendi, velho, eu não vou saber nem fodendo. Embora normalmente quando a item de missão eu não deixo vender, mas eu não tinha missão ainda, então... Ficou que ela tava vindo no cofre porque ela paga o cara pra cair, então... Eu acho que eu peguei, só que eu acho que eu vendi, porque eu lutei tudo isso aqui já. Hum... Charging na mansão quem? Ah, então... Eu não peguei, felizmente. Se não... Achei que era aqui que ela tava falando. A mansão quem é onde a gente tá, né? Então, volta pra cá. A câmera vira pra cá. Passa pra cá. Na verdade aqui pra baixo. Não, 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 não. E aí, rapaz. E aí, rapaz... Mandrágora Lamuriante Calma aí que tá vindo gente, tá vindo gente Civil Air com armadura e a lousa fica parada ali pra ver Pra ser capturada Civil Air level 20, apenas isso Pegar a mandraiga pra ver Uma inscrição na base do terrarium identifica seus conteúdos como mandraiga Uma espécie que você não tem ouvido antes Examine a planta Não todos os detalhes estão visíveis através do terrarium Mas não há uma espécie que se esqueça da planta Perfeito para atrair raindropos Ou insetos, talvez É muito tentador, quebrar o recipiente de vida e pegar um pedaço É muito tentador, quebrar o recipiente de vida e pegar um pedaço O diabo é isso aqui, mano O diabo é isso aqui mano O teu cara planta Você está seguro que você deve estar glória Assim, onde está a calma? Sorrow Nosso alegre será que o Deus acorda Sorrow Nosso alegre... Sorrow 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 Muitos de berçoam começando a conversar e se fulera Apenas limpiam e se parずavam ou sem E agora você ganha Cadê o ritual do Lich? Os homens boi é foda Se ela com uma bola de fogo já estou na merda Como que lida com isso? Vamos lá Oh, Mila! Esse daqui deixa o cara molhado, essa onda, né? Em teoria eu deveria deixar, pelo menos Eu vou dar uma honra para ninguém! Eu vou dar uma honra para ninguém! Prepara-se, seu próprio! Obviamente o cara foi jogado para longe do meu alcance Então o cara subiu o problema mesmo Eu não vou tirar aquele ali, eu tenho que soltar esse daqui mesmo, da base dele Toca! É sério mesmo, amigo? Você vai ficar parado agora aí? Eu acho que ele entrou dentro do mato quando eu joguei ele para trás Aí ele bugou, quase certeza Para desbugar eu vou ter que fazer o que? Vou ter que vir até... Aqui, eu acho Não vai puxar ele de volta Aqui, eu acho que ele é muito Mas essa é uma gente acerta ele Não muito, mas... Não muito, mas... Vem até aqui... Vem até aqui... Vem até aqui... Pula ali Retreat! Retreat! Open a rampa! Que merda em? Bom, muito obrigado Joss, eu nunca ia enfrentar esses caras não, velho Continuar observando a flor A flor envia as regras para você, até que ela enlouquece seus nostrils. O seu corpo flusca. Você está seguro de que você deve estar brilhando, tão profundo que a dor dorme. Sorrow, nossa glória será o deus acordado. Sorrow, nossa glória será o deus acordado. Sorrow... O advogado está morto. O doctor está morto. O advogado, advogado, advogado... A floresta oferece-se. Pegue-la. A floresta oferece-se. Pegue-la. A floresta foi quieta. É verdade. Desenvolve-la. Mestre das Corujas. Ah, vou ter uma conversinha séria com o bom dúvida que sou. Minha filha, o que está acontecendo ali com as corujas? Fala pra mim aí. A mestre elegante almeja você de seus papéis. Um olhar de rosto na sua cara. Ela cria um abraço abrupto. Sim? O que você está fazendo? Você não pode sentir o aroma de almeja? Isso é a Auri. O Sr. Kemm se conecta com o resto do Rivelon. Agora, estou enviando meus amigos flutuos para mobilizar os paladins para a readyness. A guerra é iminente. Mas o Sr. Kemm é um bom líder. Um bom homem. Ele vai nos proteger. Eu tenho certeza disso. Eu acho que ele te enviou para as últimas notícias? O Rivelon é um grande lugar, querida. E tudo isso em uma chambla. Onde exatamente você quer saber? Perguntar para o logístico do Forja da Felicidade. Nós não temos ouvido nada de Fort Joy em um bom tempo. Desde que um grupo de sorceres renéguidos escaparam, matando o Bishop Alexander no processo. Eu não sou fã de Magister, não mais. Mas eu não posso, mas pensar que a morte de Alexander foi... infortável. Dallas está só fazendo tudo pior. É claro. É... Boa sorte lá fora. Você vai precisá-lo. Nós todos vamos. Não quero saber mais nada, não. Doutorado. Depois de ver a missão. Doutorado. 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 Freire, se se levantar. O rio, se apresenta como Jimmy, está imitando em força. Se procura todo o mundo como um fantasma morto. Sim, sim, acalte-se-se, Jimmy lad. Estamos orgulhosos com um visitante. Desenvolvido? Bancum, o doce Jimmy está apenas restando seus olhos. O homem deve ser consciente de que um geralmente precisa de uma pequena manhã depois de um grande dinheirinho. E Jimmy só ingestou um banquete. Por-se de joelhos e examinar Jimmy. Espirando um pouco de sangue na boca do Jimmy, você põe-a aberto para investigar. Dentro, você vê um dedo humano. Um pouco caro e você tirou uma mão de mão humana, parcialmente pechada. Você não precisa ser um gênio para surpreender que Jimmy chocou no seu dinheirinho. Mãe? Mãe? Próxima a pôr-se e deixe-a-se de Jimmy alone. O homem vai arrastar suas pedras em seu próprio tempo. Pega a mão descepada e picada. Como você paga a apendida da rota em seu pão, você tem ocasião de se perguntar. Não pela primeira vez nessa jornada. O que estou fazendo no voo? Passe-te bem! Vou dizer Jimmy que você parou. O espírito do doce, chamado Jimmy, desce de sangue de sangue, desce de sangue de sangue de sangue de sangue. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu sei que eu não posso sentir nada. E isso é o pior sentimento do mundo todo. Como isso é embaraçoso dizer que ele está amorto. Os olhos de sangue vão amplos e correntes. Assim correntes como o seu corpo roly-poly. O que? O que? Não há mais treinamentos do Kemp. Não há mais treinamentos. Hum... Eu quero ser a mão descepada com a qual ele se sufocou até a morte foi uma dessas delícias. Verdade! E muito delícioso foi também. O Kemp sempre me amou o melhor. Ele me deu muitas treinamentos como esse. Esses outros com seus nomes fãs, ele nunca me deu treinamentos como eu. Então tá bom né, velho. Top 10 rolês aleatórios aí. Festa estranha é com gente esquisita. As jardins de quem? É aqui que fala pra olhar. Tem um sapo aqui. Quer dizer, não é qualquer sapo, é o Leonard. Ele está te acompanhando com os olhos brindos e brindos. Depois de uma pausa, ele abriu sua boca. Ficando sua boca para atrair um avião inforcionado, direto do topo da sua bota. Outro brindando. Sim. E isso era tão bonito. Engolei orgulho e perguntar por que as coisas estão ruins por aqui. Bem, onde eu vou começar? As plantas letras são muito altas na lista. Não uma casa. Os filhos. Rampagando no pão. Esplazando 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 na água. Esplazando no pão. 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 O que é? O médico envia seu dinheiro. Meu chapéu. O Doutor tem algumas explicações para fazer. Eu vou curar ninguém! Eu vou curar o Piatra. Eu vou curar o Piatra. Ele vai curar o Piatra. Se eu chegar no meu turno, eu tenho alguma esperança de fazer alguma coisa. Doutor do Piatra. Eu vou curar o Piatra. Com esses danos que o cara tá dando aqui é difícil Eu preciso de uma arma Ah, desgastei Ok Se você vai puxar um então não compensa Mas eu posso invocar também O amiguinho Pra brincar E aqui eu vou jogar Redoma Na galera E global cooling Tem Aqui pode Não queria bater nos caras aqui não Mas enfim Esse é o que tem então Bora Aqui vamos soltar Ahn Refriger a agonia Esse bicho é o mais triste velho Sem dúvida Vou tirar a essência de piercing Tirar a essência de piercing E... Intensão cruel Estar com uns stacks de agonia Dois Não compensa usar esse aqui Joga então Não tem nenhum cadáver aqui Joga a foice mesmo Aqui Aqui Tá pronto Ah pronto Nunca imaginei uma arvore teleportando Ela deve se curar com dano de terra e veneno, né? É, não toma dano nenhum, praticamente. É melhor só deixar você de... De ajuda aí. Acapalhando a vida deles um pouquinho pra mim. Aqui, vamos jogar esse daqui. Dar um daninho no cara lá em cima. Ele morre pro necrofogo agora. E aqui, milagre não precisa. Buffa o príncipe com esse daqui. E usa esse daqui pra caso alguém cheque perto. A glória é minha. Aí é foda. Aí ele voltou e tá tudo certo. E agora, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. O que foi isso? Meu Deus, velho. Não, não. Nem mora envenenado. Hummm... Só mais dano de água, provavelmente, né? Não, só mais dano de fogo. Vai ser difícil dar dano em vocês com esse daqui, para ser bem sincero. Eu acho que eu tenho alguma coisa que dá dano diferente aqui, parece que tira a resistência de terra, talvez ajude um pouco, aí vai atirar 10%, cai para 70%, aí já toma mais um daninho, aí dá para jogar esse daqui, é muito mais honesto, e como está pegando fogo, pois é, é imune né, mas terra ele toma dano, bom, aí foi eu morrer, então não adianta me tirar algo de pierce, mas eu vou soltar aqui, o Corruption vai estar com a agonia 4, e a intenção cruel que é tirar a resistência física dele. Tombe! Está se curando pra caralho né, mas vamos lá! Não! 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 God! Eu vou soltar! Pode jogar! Não! Ter Saskia hy qué- Boa! Ahn... Só que não vai acertar os dois, então não joga esse daqui Ainda tá em choque também Aqui Vamos usar o Real Blazer até aqui E eu ainda tô com um negócio de Sparkling, então dava Taps Nossa vida do príncipe Tá doido E a água esquece Em teoria eles vão cair pro terremoto porque ele é um termo dramático físico esse ali de cima Provavelmente a Imonia é derrubada Não, é valor fixo Não, é valor fixo Não, não é valor fixo É um inválido, é um cadáver do Iphan aqui, cadê o corpo dele? Se não dá pra usar o corpo dele, a gente usa o corpo de um dos labiguinhos aqui Não, não, não... Não, não, não Você escapa, não é? Agora é pra acertar os dois Joga só a furia nele, mano Estou pronta Tirar esse fogo ali Tá, esse não foi legal de sua parte, amigo A história é minha A história é minha Morto pela segunda vez Enquanto eu não matar eles os bichos vão ficar mexendo no saco Sumiu 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 Hummm Hummm Olha lá príncipe, vai que é tua É Consegui vir até Vou vir até aqui Derrubar o cara E dar um Party Touch Junto com um Fire Breath Aquele Consagrado ali Aquele Consagrado ali Você vai morrer assim que eu mando acertar pra lá Minha senhora Acontece o Fantástico que eu estou mandando fogo Esse daqui não, só que tá o Soulpears. Tomei uma atrofia na cara. Esse daqui é meu. Dá um milagre então. Se bem que solta esse buff aqui na sua espada. E aí, porradão. Você tá causando muito problema aqui, amiguinha. Se entregar ai seus próprios. A propósito. A propósito. Encontrem si. Eu estou cumprindo! Ah, ele está com o coração negro, é verdade. Ganhar vulnerabilidade em todos os status, tanto positivo e negativo por 2 turnos. Névoa de sangue ficar imune a congelamentos, stuns e knockdowns por 4 turnos. Fortaleza mental, pode ser de efeitos como Charming, Provocação ou Terrifying. Eu acho mais estilosa névoa, hein? Mas como esse aqui foi teoricamente criado para ser tanque, agora que ele está com duas anáguas. Vamos pegar esse daqui. Salvarei aqui. Os amigos do ringue estão destruídos. Bolsa roxa. O que eu tenho que pegar aqui é um dos itens que ela quer? Retrato, cálice e o pergaminho. Hum... A flor está destruída. Você abrindo para sentir a flor, mas não tem o sabor de discernimento. Tocar as pétalas. O momento em que você pincere a flor silica, a escuridão de arcoce o seu coração. O caldo frio frio seus pônes, então se esfreu, deixando uma única palavra encerrada dentro de você. Deus apontado. Então tá né. Vão ser obrigado a falar que esse jardim aqui ta uma porra viu. Não tem nada que eu vim buscar. Hum... Acho que é nessa parte aqui. Na parte subterrânea tinha falado né. O que é isso? Shhh, você vai me encontrar Tá bom, né? Aqui, bomba de água Ué Achei que era aqui O que é isso? Eu encontrei algo A água A água A água A água Vamos, vamos Vamos Não sei que você está salvando, mas eu não confio no seu salvamento e vou salvar também Ih, rapaz Tem uns Lucian, portador da fé, que eles estão andando Já briguei com o status Se não foi muito legal Já briguei com o status Tchau 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 Tchau